Olá, meu nome é Tânia Carvalho e é com alegria que retomo nossa conversa buscando colaborar com você, que passa pelo enfrentamento ao luto ou conhece alguém que passa e poderá encaminhar-lhe. Nessa nossa caminhada, ao longo de muitos enlutados, temos nos deparado com pessoas tão sofridas que parecem que perderam o gosto de viver. Tornam-se apáticas, solitárias, tristes, como uma flor morta. Sendo que seus queridos que partiram antes, agora no mundo espiritual, vivem e vivem em abundância, como nos ensinou Jesus. Diante desse sofrimento, pensamos, como podemos ajudá-las nesse momento? Diante de qualquer desafio da vida, eu sempre procuro observar exemplos motivadores. Eu me lembro de um livro que li há muitos anos atrás, de Charles Sheldon, que conta a experiência do reverendo Henrique, em seus passos, que faria Jesus. Bem, você deve estar pensando, Jesus é Jesus. Então eu vou buscar uma pessoa mais próxima de nós. Hoje eu trago a história vivida por Ellen Reis Brown, atriz norte-americana de origem judaica. Foi uma das 11 pessoas a receber os mais importantes prêmios da indústria do entretenimento de seu país. O Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tommy. Mas nem todas essas glórias a impediram de passar pelo sofrimento quando da morte da sua filha, de apenas 19 anos de idade, levada por um ataque de polimiolite. Inconformada, chorava e como todo inutado questionava. Por que minha filha, tão jovem, tão inocente, por que ser levada, sim, às vésperas da sua estreia na carreira teatral em Nova York? Envolta em luto, abandonou a carreira artística. Como poderia criar beleza nos palcos se ela estava morta por dentro? Limitou-se a receber as pessoas mais íntimas da família. Procurou Deus na Bíblia, em livros dos mais variados, mas nada. Sua filha estava morta. E ela só conseguia ver sombras espessas no mundo e na sua vida. Ah, mas Deus tem seus caminhos. Então, um tal Isaac Franz começou a telefonar-lhe diariamente. Ellen não atendeu. Finalmente, como ele não desistia, concordou em recebê-lo. Ele chega com a esposa e, iniciada a conversa, Ellen se surpreendeu com a espontaneidade com que a visitante começa a falar do filho desencarnado há pouco tempo, vítima de paralisia infantil. Subitamente, percebeu que ela mesmo estava mencionando o nome da sua filha. O que não fazia desde a morte da sua filha. O que a aliviou no seu coração. Entretanto, ao ouvir da visitante, que tinha a intenção de adotar um órfão de Israel, escandalizada, afirmou aos visitantes, eu não posso substituir minha filha por ninguém. Ao que a amiga responde, ninguém substituirá meu filho. Mas eu não posso morrer emocionalmente, porque meu filho morreu fisicamente. Eu tenho muito amor no meu coração e não posso ficar só com ele para mim. Ela entendia que precisava sobreviver a esse embate em homenagem ao seu próprio filho. Esse comportamento nos remete também a uma frase de Vitor Frankel, um judeu também, que viveu as agruras de um campo de concentração. Mas sentimos a sua força quando afirma, se não está em minhas mãos mudar uma situação que causa dor, eu posso escolher com que atitude vou enfrentar esse sofrimento. A biografia de Ellen nos mostra que ela seguiu o conselho daquela mãe que a buscou, pois ela adotou James MacArthur, que igualmente a ela se torna tocho. E segundo o relato de sua nora, Reis, além dos palcos, dedicou-se a um trabalho filantrópico e ouvia da sogra que tinha a maior satisfação de seu trabalho no hospital Ellen Reis, um hospital de reabilitação física. E dizia, Eu vi meu nome nas luzes das marquises de teatros em letras de 6 metros de altura nos outdoors da Broadway. Mas nada me deu mais sentido de orgulho e satisfação do que a minha associação de 49 anos com esse hospital. Reis foi uma estrela de palco por cinco décadas antes de se aposentar, quando ela continuou a atuar ocasionalmente no cinema, na televisão e no rádio e morreu aos 93 anos, homenageando sua filha com trabalho e vida, vida em abundância. Que esses exemplos que nos mostram ser possível sobreviver e bem depois de uma perda de um ente querido ou de uma situação seja nosso compromisso conosco também deixar partir aqueles que amamos que sempre estarão conosco em nossas mentes e em nossos corações. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto